E aí meus guerreiros, mais um brocha aí no canal, dessa vez aí o cabo USB tipo C 3.0 com 5 gigabits, é meus queridos, não é moleza não, daqui o design mano, e ele é especificamente para óculos de realidade virtual, apesar, como é um cabo USB que funciona com qualquer coisa, ele tem 5 metros, talvez você precise de algum cabo USB de 5 metros que não seja para o óculos de realidade virtual, pode também, é um cabo de qualidade que você pode ter certeza que não vai queimar seu aparelho, nós vamos ver até a medida aqui do cabo mano, essa bagaça deve ser grossa demais, e demorou 12 dias para chegar galera, 12 dias, bom demais, fiquei muito satisfeito, foi muito rápido, tanto que eu estou há dois dias com ele aqui, e agora que eu estou abrindo, porque eu não estava previsto de chegar antes do dia 19, eles vieram no dia 28, chegou no dia 10, caixinha padrão da Kiwi né, as caixinhas bonitinhas, parece premium, produto vintage, eu acho que eu vou usar aqui também o nosso famoso Navaia de POB, vamos lá, acho que vocês estão com saudade dos unbox que eu fazia com a faca enferrujada hein, eu vou voltar com ela, vamos ver aqui, cabo enorme cara, aí veio aqui um, olha, manual para cabo mano, olha para vocês, é manual para cabo, tá bom né, é, diferencial desse cabo, turma, tamanho, qualidade, né, a Kiwi, eu boto a mão no fogo para vocês comprarem produto da Kiwi, por quê? Porque eu já tive problema de envio em algum produto, eles resolveram, eles respondem muito rápido mesmo, no chat, é um cabo que eu, se eu não me engano, não sei exatamente quanto está agora, quando eu peguei estava 150, 156 reais, uma coisa assim, você encontra cabo pela metade do preço, mas são cabos que muitas pessoas falam que dá problema rápido, né, em poucos meses você está dando problema, então aquele barato sai caro, às vezes você compra dois, dá para comprar até dois, mas são dois cabos que vai durar menos do que um cabo e você já poderia ter comprado ele, vem com velcro aqui ó, para armazenamento, proteção nos conectores, isso é bacana né, a gente quase não se vê, proteção ó, nos conectou USB, a proteção aqui é metálica, beleza, tanto aqui no A quanto no C e tem mais, o que que ele é específico principalmente para o Auxarad Virtual? Ele vem com esses, esses grampos para você colocar do lado do seu óculos Quest, até mesmo no computador, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui porquê ó, que ó, tá vendo isso aqui ó, eles mandaram até com fita dupla face ó, para quê? Você coloca, como esse cabo ele é muito grosso, é muito pesado, quando você está utilizando ele, no Auxarad Virtual você está movimentando, a tendência dele é pesar ali o conector, então colocando isso você protege seu conector e protege também de uma desconexão acidental, né, então você pode prender no seu gabinete aí para colocar o cabo, né, que ó, você colocou ele aqui ó, ah, mas esse cabo é grosso hein, vai passar aqui, ah tá, aqui ó, tem um cabo mais fino, você pode até usar um outro cabo, se quiser colocar um outro cabo que você tem aqui também ó, aí você coloca esse aqui, né, tá lá no seu gabinete e pronto, isso também ajuda na questão de não quebrar, não danificar o cabo, porque o que acontece? Você vai ficar mexendo, né, e aí sem isso aqui, ele vai danificar essa parte aqui muito mais rápido, então isso aqui já auxilia nisso, aí vem esse aqui que é para você colocar no seu óculos Quest, ele também tem, eu acho que uma fita dupla face, deixa eu ver, não, só tem uma almofada mesmo para não arranhar e ela também para não deslizar, vamos pegar o óculos aqui para vocês verem, aqui ó, o meu já está até com a strap da Kiwi, né, eu tenho review no canal, isso aqui é a melhor strap que você vai ter para o óculos Quest, tanto ó, que ela já até veio ó, nem vou colocar ó, porque é igualzinho ó, ela já vem com esse aqui, por que isso aqui é melhor? Porque ela já vem com bateria e vem com fone, e ela tem um problema, igual eu já falei no outro, que a única coisa que faltou foi um botão para desligar essa bateria, então tem que ficar desconectando. E agora, né, a Kiwi, ela devia, uma coisa que eu vi nos produtos dela, que ela não faz produtos fazendo ligação, né, alguns sim, outros não, mas não faz ligação com os seus produtos, por exemplo, poderia ter feito um conector aqui, nessa strap, que a gente poderia conectar e aí, né, não precisar ficar desconectando, apesar que tem que desconectar de qualquer forma. Então seria muito top se tivesse um botão, você conectasse na sua strap, né, ou tivesse aqui um extra aqui, ó, ela devia fazer um conector extra de USB e você conectar aqui nesse USB, então você teria carga da bateria, porque eu não sei como vai funcionar, isso aqui a gente vai depois trago vídeo para vocês de teste, né, para ver como que der a drenagem da bateria com USB no computador, porque esse aqui é USB 3.0, é claro, vou colocar na porta 3.0, né, mas enfim, vamos conectar aqui no Quest, para a gente fazer o teste ali no computador com relação à taxa de transferência. Tem gente que gosta de usar o cabo, no geral, e tem gente que prefere Wi-Fi, né, eu acho o cabo essencial caso você jogue conectado próximo ao seu computador, né, ou no cockpit, que seria isso, para jogar jogos de corrida, porque a taxa de informação em jogos de corrida é muito mais rápida, então você tem perca, pouca, mas tem, né, em jogos não tão movimentados o Wi-Fi se dá bem, mas também você tem que ter um roteador bacana para isso, né, então fica mais a preferência de cada um. É como que a gente coloca, a gente primeiro põe aqui, ó, conecta ele aqui, né, esse conector eu achei bem mais leve do que esse aqui, esse aqui, nossa, olha, esse conecta muito forte, esse aqui foi tranquilo. E aí a gente vem cá, ó, e passa o cabo aqui, e pronto, ó. Turma, é essencial você utilizar isso, né, digamos que você compra de outra marca e não venha, compra um ou faça um, né, inventa com velcro, eu não sei, mas dá um jeito, por quê? Porque eu já vi gente quebrar o conector do Oculus Quest, ou de outros óculos de realidade virtual, porque não colocou isso aqui, não travou o fio. Porque acontece, quando tá balançando, ó, olha lá, o seu conector tá protegido, se você tiver sem isso aqui, a força vai ficar tudo no conector, então a placa lá, ó, a solda vai trincando, e uma hora, ó, beleléu, aí adeus. Agora deixa eu me programar aqui pra conectar ali no PC, e vou mostrar pra vocês como que ficou, beleza? Aí, turma, ó, eu coloquei aqui, ó, empregadorzinho aqui colado na traseira do computador, e aí ele tá aqui conectado na minha porta USB 3.1, né, eu não coloquei nem na 3.0, vou deixar aqui. Ó, pra vocês terem uma noção do tamanho desse cabo, turma, ó, desceu aqui, tá sobrando ali, voltou, tá aqui no Quest, ó. Então agora dá até um ânimo aqui da gente jogar aqui um Eurotruck Simulator com a melhor qualidade, né, usufruindo da RTX 3070. Então bora lá pro PC pra gente ver? Então, galera, ó, já tá aqui, ó, igual eu mostrei pra vocês, já tá conectado, pra vocês verem aí, né, e automaticamente já abriu aqui o aplicativo Oculus, né, pediu pra atualizar, que tava desatualizado, e já deu a opção aqui de conectar, ó, iLink ou cabo link. Nesse caso, turma, se você tava utilizando o Wi-Fi, você tem que desativar Quest Link ali no Oculus Quest, beleza? Então é só a gente dar aqui continuar, aí tá pedindo pra conectar o headset, ali mesmo fala, ó, pra conectar no headset no USB 3.0 do PC. Então lembrando, seu drive tem que estar atualizado, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Ah, tá, tá, tem que atualizar também no Oculus Quest. Então o que que eu tive que fazer? Só foi desconectar e conectar de novo o cabo aqui USB, e aí ele já reconheceu, vamos dar continuar, né, aqui tá falando pra verificar a conexão do cabo, vamos dar continuar, configuração concluída, fechar. Só que eu esqueci de testar o cabo, né, então vamos aqui em dispositivos, a gente clica aqui no Oculus Quest, vem aqui, ó, testar USB, que é o teste, testar conexão, vamos colocar rápido ou não, vamos botar pra testar normal mesmo, pra gente ver se tá funcionando, né, apesar do cabo ser 5 gigabits, o Oculus Quest aqui, no caso, ele funciona no máximo a 2.3, né, que é muito mais que o suficiente pro Oculus Quest, por quê? Porque no Wi-Fi, dinâmico entre 100, 120 e 180 já fica muito bom. Agora imagina 2.3 gigabits. Eu acho que o Quest não chega a usar nem isso tudo, nem tem necessidade. Talvez dependendo da resolução, né, se você quiser aumentar, fazer um psiquê ali na resolução. Então vamos abrir um jogo aqui pra gente testar. O legal do cabo é isso, galera, é... Conectou o cabo, você não precisa fazer configuração nenhuma mais. O Wi-Fi é legal, mas ele é chato de configurar. Então eu vou até desligar o microfone aqui, eu vou ligar o microfone do Quest, porque senão eu vou descer o soco nesse microfone, viu? Então, turma, estamos aqui, ó, no Oculus Quest, a opção que eu falei que você ativa e desativa é aqui, ó. Tá vendo, ó? Se tiver o Quest Link aqui, é só desativar o Quest Link. Tá vendo, ó? Tá desativado. Porque ele é só pro iLink. Pra usar aqui, tem que ficar desativado. Aí, ó, foi reconhecido até como Rift. A gente vem aqui da Iniciar. E eu vou gravar daqui mesmo, do próprio Oculus, pra gente ver a qualidade, porque não faz sentido eu gravar da tela do computador, porque a qualidade da tela do computador não vai refletir o que tá passando aqui pra vocês dentro do Oculus Quest. Quando a gente clica aqui, né, geralmente fica as configurações do iLink, mas como o iLink não está em funcionamento, né, ele tá com a totalidade de transferência do cabo. Ó, vamos ver a tela do computador aqui, ó. A gente tem um monitor 1. Cara, nossa senhora, a qualidade de imagem é excepcional. Fica muito nítido mesmo, diferente do iLink, né, então, assim, se você for manipular, igual eu vejo o pessoal usando pra trabalho, a gente vê um serrilhado nas letras através do iLink. Não é tão nítido igual tá aqui. Principalmente a gente afasta, né, vou dar uma afastada aqui. Aqui nessa distância, essas letras menores já começam. Por quê? Porque os pixels são menores. Quanto mais distante, menos pixel pega. Então a gente acaba tendo serrilhado. Mas tem uma melhora significativa com relação ao iLink. O que eu quero ver é a questão do Skyrim, porque o Skyrim eu acho que ele tem um bug que fica dando alguns micro-stuttering. Mas eu não sei se tem relação com o iLink. Então bora? Tem um tempo que eu não entro no Oculus Quest, turma, porque eu tô fazendo cobertura de alguns portáteis aí. Recentemente a gente ainda peguei um Nintendo. Nossa senhora, velho. Que melhora, velho. Que melhora. Caramba, mano. Caramba, é. Caralho, velho. Nossa senhora. Vamos ver qual é a resolução que tá aqui, turma, no Steam. Com configurações de vídeo. Eu deixei na resolução padrão do Quest, né? Eu não quis fazer escalamento, porque eu não acho tanta necessidade. Não é tão perceptível. a mudança pro desempenho que você vai perder. Aí depende de pessoa pra pessoa. Fica a critério. Não, vamos pro lado de fora, porque o lado de fora é o que a gente vê mesmo, né? Mas... Eu quero ver a questão dos micro-stuttering, se vai dar. Porque com o iLink dá, turma. Não importa. Eu comprei o roteador recomendado. Melhorou-se muito mesmo com relação ao roteador meu de... de operadora. Cara, melhorou bastante. Mas não ficou 100%. Né? Principalmente no Skyrim. Nos outros jogos, eu não tive tanto problema com isso. Né? Raro, às vezes, dar um micro-stuttering ou outro. Nossa, turma. Melhorou, viu? O que acontece? Alguns... Olha aqui, ó. Alguns momentos... Ainda enxergo um pouco embaçado de longe, ó. Igual aquela pessoa andando lá, ó. Estou vendo. Eita, até fui nela. Ainda enxergo um pouco embaçado de longe, ó. Isso tem a ver, igual eu falei, com a densidade dos pixels, né? Os pixels são menos denso na distância, então eles... É... Não conseguem reformular os detalhes, ó. Ali, tá? Só que o que acontece com o roteado, ó. A gente põe dinâmico entre 120 e 180, então, às vezes, dá algumas quedas, né? De qualidade. E o que não ocorre aqui... Eu posso dizer que quando o roteador consegue pegar o 180 full, a qualidade fica bem próxima do cabo. Mas não é a todo momento que você fica com 180, né? E é? Tem algum anão que eu estou sentado aqui, jogando? Tem algum anão que eu estou sentado aqui, jogando? Matar um coelho aí, ó. Eita, nóis! Robiute! Robiute! Ué, criei minha flecha de volta, mano. Vou colocar... Vamos para um lugar mais aberto aqui, turma. Ó! Eu amo quando o dinheirinho passem bem na minha casa. Onde você veio? Tem mais, tem mais! Então, bora! Morra, desgrama! É, turma. Top, viu? Se você quiser a melhor qualidade mesmo, é com o cabo. Não tem jeito. Você quer a qualidade 100% que o Oculus Quest pode proporcionar, a todo momento é o cabo. E eu não tive mais Stuntry, mano. Fiquei até triste agora com o meu roteador, viu? E eu gastei... Assim, não posso falar triste porque não foi todo... Não foi, assim, de... Não foi dinheiro gasto à toa, né? Ele, sim, ajudou, assim, na qualidade dos meus jogos com relação ao outro. Tanto que eu tenho o teste aí da diferença de um para o outro. Mas... Eu também não tenho outra opção. Por exemplo, eu não tenho onde jogar com o cabo aqui. Para mim, jogar com o cabo, eu tenho que levar meu PC para a sala. Porque é o único local que eu tenho espaço. Nossa, nenhum micro Stuntry, mano. Caramba, cara. Dá até gosto de jogar. Eu nem vou cortar aí, galera. Eu vou cortar o menos possível para vocês não verem. Não, eu não vou cortar nada, não. Eu vou deixar tudo aí só para vocês verem mesmo se eu estou falando mentira, né? Porque se não vocês falarem, cortou lá, eu dei um micro Stuntry. Eu vou cortar só na transição porque eu dei uma tosse aqui. Aí a gente tem que... É, mano, ficar na tosse não, né? Esse cavalo é meu? Não lembro. Eu acho que é meu. Deixa eu ver se eu vou roubar ele ou se é meu. Ah, não. Não é meu, não. Eu tenho um cavalo, mano. Onde está meu cavalo agora? Eita. Tem dagão. Dagão vindo do Manu. Olha o dagão. Então, assim, galera. Eu, se eu tivesse espaço, eu iria jogar só com o cabo, viu? Te pendurava ele ali em algum lugar, um gancho. Qual que é o problema do cabo? Ele vai incomodar um pouco? Sim, vai te esbarrar. Você não vai ter tanta sensação de liberdade igual você tem com o Wi-Fi. Mas a qualidade do cabo, a questão do cabo, ela é 100%. E eu acho o cabo essencial, se não para falar com exatidão, dele ser... Eu vou até acabar cortando, porque eu até gasgo aqui. Se não para falar com exatidão, a questão dele ser de extrema importância para você jogar jogos de simuladores. Você vai utilizar volante, cockpit ou manche, no caso de jogos de avião. O cabo é essencial para isso. Eu não dispenso cabo para quem vai jogar simulador. Até porque você vai ficar sentado, não vai ter praticamente movimentação nenhuma, porque a sua mão vai estar no manche ali, ou no caso, no volante. Então não tem essa necessidade de você ficar se locomovendo. Já a questão dos outros jogos, igual que o Skyrim, se você não posicionar esse cabo adequadamente, você vai perder a sensação de liberdade um pouco. Isso pode sim influenciar na imersão. Sem o cabo ele te dá uma imersão a mais. Mas você também vai perder essa questão da qualidade. Tem também os casos, igual o meu, que não tem como eu usar o cabo, infelizmente, porque o meu computador fica no quarto, e aqui no quarto eu não tenho espaço para isso. Nossa, está muito fluido, muito rápido mesmo. Então não dá. Esse cabo ele não chega até na sala também. Eu também queria demais, é 5 metros. Se fosse 10 metros talvez chegasse, né? 10 metros eu acho que nem tem se achar o limite. Pelo que eu li, a partir de 7 metros você começa a perder qualidade na taxa de transferência. Então, 10 metros eu acho que é meio que impossível. Olha lá, os bichos lá, um matando o outro. Está meio embaçado, provavelmente vocês estão vendo isso também, porque está distante. Mas, cara, fantástico. Fantástico mesmo. Na minha situação, se eu tivesse a opção de... Eita! Se eu tivesse a opção de jogar com o cabo, igual se eu fosse fazer gameplay para vocês aqui, eu logicamente faria aqui no quarto com o cabo. E eu vou fazer sim. Quando eu conectar meu volante, eu vou até refazer o tutorial de conectar o volante da EFORCE GT, eu vou estar aqui fazendo os vídeos e as lives lá no canal de live utilizando o cabo. Já no caso de jogos de muita movimentação, que não tem como, senão eu soco tudo aqui, vai ser lá na sala, então não tem jeito mesmo. Então, resumindo, recomendação. Se você tem a possibilidade de utilizar o cabo, se você tem espaço para isso, eu recomendo. É 100% de certeza que você não vai ter problema, por causa das configurações que você tem que fazer no roteador, pegar o roteador certo, enfim. E a questão de posicionamento, transferência, essas coisas, alguns empecilhos. O Wi-Fi você tem que saber configurar muito bem. Mas se você quiser mais liberdade, se você não tiver espaço hoje próximo ao seu computador, recomendo sim o Wi-Fi. Cara, muito bom. Agora eu fiquei triste, velho, de ter que jogar com aqueles stutters na sala, viu? Ai, vida, é a vida que segue. Ah, e detalhe, o pessoal fala muito, ah, você vai comprar o cabo de qualidade, você vai pagar o preço do roteador. Não, galera, o cabo está na faixa de R$150, você acha até mais barato em outros modelos da Kiwi, né, para o R$120, R$130. Enquanto um roteador você vai pagar na faixa de R$200, igual eu paguei no meu. E, igual vocês podem ver no vídeo aí que eu fiz, não está 100%, né, não é 100% mesmo. Não extrai o 100% do auxiliar de virtual. É claro que a questão, se a gente for colocar a balança, da movimentação, da falta do cabo, para algumas pessoas talvez isso não incomode. Para mim não chega a incomodar tanto. É claro que eu preferia não ter os micro-stunters, né, está jogando desse jeito aqui. Mas, é isso. É isso que tem, a gente tem que botar na balança e ver. Vai incomodar a gente ter perda de qualidade na imagem em alguns momentos. Vai incomodar a questão de dar alguns micro-stunters de vez em quando, dependendo do jogo. Então, vai de cabo. Agora, se não for incomodar, vai de Wi-Fi mesmo. Então, turma, esqueci de um detalhe aqui, mais um ponto negativo com relação ao cabo. A questão da bateria. Quando você conecta no conector USB, não tem energia suficiente para alimentar o Oculus Quest. Então, a bateria continua drenando. Por isso que eu acho que ela deveria colocar ali um local para você fazer um conector, onde você conectasse o outro cabo. Igual eu falei lá com a bateria dela, se eu utilizava a bateria com cabo, mantinha. Ou colocasse no próprio cabo. Que tem um aí no mercado, mas a qualidade dele é duvidosa. Mas também é até um preço acessível. Então, se estragar, né? Acho que está R$ 80,00. Se procurar aí. Cabo para VR com conector para carregador. Então, eu usei o cabo por 30 minutos. Nesses 30 minutos, teve consumo de 12%, porque eu conectei com 100% e ficou 88%. Como esse vídeo de primeiras impressões, foi só uma estimativa, né? Eu acho que foi mais ou menos entre 25% a 30 minutos. O que significa? Com a carga que o USB 3.0, no caso, eu até conectei no 3.1, consegue transferir para o Oculus Quest a usabilidade, né? Com relação à bateria e o consumo. Você vai conseguir utilizar o Oculus Quest até a carga do seu aparelho chegar ao fim. Isso você conectando ele a 100%. Em média de 4 horas. Então, lembre-se. Se for usar o cabo, tem que estar com a carga completa. Para você ter um tempo suficiente para você jogar. Esse é um ponto negativo do cabo, né? É claro que no Wi-Fi também vai o consumo de bateria, só que igual ali eu tenho bateria extra na Strap, é só conectar. Você pode conectar uma bateria externa. É coisa que não... Igual eu falei, o cabo da Kiwi ou os demais produtos não tem esse recurso para você utilizar o cabo do PC com energia externa. Fica aí a dica para a Kiwi colocar isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. E fui, meus guerreiros. E aí